Um remédio caseiro feito de hortelã é usado para combater a escritossomose no nordeste. Os ingleses fazem fila para ver o palácio onde mora a rainha. Povo do meu estado, vou falar sobre a greve dos professores. 3 de maio de 1993 tem início a paralisação. Movimento justo com melhoria de salário. E o governo, impossibilitado financeiramente de atender, não consegue evitar essa paralisação. As negociações continuam, sendo o governo apresente uma proposta convincente para a categoria. Um programa de redução drástica de despesas e um programa de melhoria e receita tem início efetivo. As negociações avançam. Mês e julho. Por três semanas consecutivas, o próprio governador senta-se à mesa com a categoria. Pais, mães, professores e sindicatos. No último encontro da terça-feira, que começou no início da noite, terminou às quatro da manhã. Enfim, o governo apresenta piso de olhos para março de 94. Não apenas usando o termo da greve de 93, mas não a greve de 94. Saímos daqui conscientes de que o movimento paralisaria. Veio à Assembleia de quinta-feira, disse não esta proposta. Uma proposta corajosa e ousada do governo. O movimento tem outros objetivos. Políticos. Portanto, nada resta a fazer mais do governo. Fiz tudo. O que podia e o que não podia. Um apelo aos professores. Em nome do povo do Instituto Santo. Voltem às aulas. Legenda por Sônia Ruberti